Barbarela Eu gosto de viver Barbarela, anjo do meu céu Quero o seu corpo junto ao meu Barbarela, quero me abraçar Todo amor do mundo eu vou lhe dar Sei que existe alguém a me esperar Barbarela, Barbarela Que tem muito amor para me dar Barbarela, Barbarela Mas eu preciso tanto de você Barbarela, Barbarela Para dar razão ao meu viver Barbarela, anjo do meu céu Quero o seu corpo junto ao meu Barbarela, quero me abraçar Todo amor do mundo eu vou lhe dar Barbarela, anjo do meu céu Quero o seu corpo junto ao meu Barbarela, anjo do meu céu Barbarela, quero me abraçar Todo amor do mundo eu vou lhe dar Barbarela, lalá, 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 lalá... Barbarela, lalá, 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 lalá... Barbarela, lalá, 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 lalá... Barbarela, lalá, 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 lalá... Obrigado.